Olha, vovó, a tubarãozinha achou alguma coisa. Chamar. É uma granada. Uma granada? Sai daí, tubarãozinha. Chamar, mamãe. Ela tirou o pino. E agora? Tadinha. Xiii. Olha, vovó, um tubarão. Oxi, que estranho, um tubarão fora d'água. Eu posso fazer um carinho em você, tubarão? Ele deixou. Que legal, Mimitinha. E essa bochecha? Ele ficou bravo, Mimitinha. Melhor correr. O que é isso?